Que que é isso? Um fúria da noite? É... Laura, vem cá, vem cá, que a Laura que tem a mão talentosa pra tirar isso Toda vez que eu clico no ovo, meu ovo explode na minha mão E aí, galerinha ligada aqui no Youtube Eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro meu canal de mais um episódio da nossa série de como treinar o Céu Draga1 Se você gosta, já vamos deixar aquele likezão aí embaixo, um marotão Se inscreve no canal também se você não é inscrito e ativa o sininho Eu estou aqui hoje com Joanzão, The Freak e Laura Zona, The Big Vocês estão bem? Sim Ah, Laura, olha isso, João Sai de perto dele, Loco Nossa, mano, é porco, muito porco Que lojo, você é porco Nossa, muito porco Enfim, gente, você já sabe como é que funciona o esquema Vamos tentar bater 2 mil likes ainda hoje 2 mil likes agora Pensa logo que, pum, postei vídeo Tem que ter 2 mil likes em 2 horas É isso, é isso, é a nossa meta É isso É, mas é a nossa meta Se você vê o vídeo que não tem 2 mil likes Fala, meu Deus, vou ter que deixar o like Se não, não vai bater a meta dele Vai ter mais vídeo logo que vai excluir o canal Na hora também não precisa exagerar, né? É pra eles darem o like Ah, então, eu vou excluir o canal, galera E a série vai acabar por aqui Vai excluir mesmo Se não excluir, eu excluo Que isso, ele tá achando que tem moral agora? Não, e o seu ou o do Loki? O do Loki E o seu? O meu vai continuar de pé Uhul Yes Silvio, ele tá nem aí Enfim, gente Pra quem não sabe, essa série aqui é uma série em conjunto Com o Joãozinho, com a Lauritia Então, pra você entender, você tem que assistir tudo Olha só A nossa casa Que era uma casa Foi destruída Muito engraçada Isso, também Agora ela não tem teto, literalmente Ela é uma casa muito engraçada e trágica Porque um dragão nos atacou, né, Laura? Explique melhor a situação O que é que a gente aconteceu Foi assim, gente O João Foi pescar Porque O dragão dele queria comer peixe Nada Fui beijar na boca O que é isso? O João falou Música errada Momento errado Ah, tá Aí A gente Eu e o Loki Como os Bons amigos Companheiros Enxeridos Fomos atrás do João Só que no meio do caminho Meio que um dragão começou a atacar a gente Guspindo fogo Aí a gente tava bem Mais ou menos ali, ó Aí Em vez de a gente fazer, tipo Ah, vamos para outro lado Porque senão vai atacar a nossa casa A gente fez o quê? A gente foi pra dentro de casa E aí O dragão atacou a gente E aí destruiu E o Loki ficou gritando Sinal vermelho Estamos sendo invadidos Sinal vermelho Socorro E aí sabe o que aconteceu? O João tava pescando Olhou pra trás E ele veio na maior cama do mundo Ele O que aconteceu? Aí o João Tô queimando a casa Estou voltando Aí veio ele andandinho Aí tinha uma casa Toda de fogo Tudo queimado Eu olho pra Laura E ela tá literalmente Como que eu dou comida Pro meu dragão? Sendo que tinha um monte De item no chão Os Bauchan Todo pegado fogo Tava tudo em chama E ela tava preocupada com isso Apenas com isso Porque aqui não é minha casa É verdade A gente agora foi todo mundo Lá pra casa da Laura Invadimos a casa dela Mas bom gente É o seguinte Hoje eu vou mostrar Algumas coisas que eu aprendi Aqui no mod do Dragonfire Que esse mod de dragões Que a gente tá jogando No último episódio A gente fez um dragão Que se chama Zequinha Na verdade se chama Zé Mas o apelido dele é Zequinha Então se eu clicar aqui Em sumonar Eu consigo sumonar o Zé E olha só É o nosso dragãozão vampiro Que no caso tá dormindo agora Porque eu acho que é de dia Vampiro dorme de dia Então Você sabia que eu acho Que por causa que o seu É seu Ele dorme assim Mas No meu episódio Eu tava aqui na Na casa E eles dormem Tipo assim Assim Só que no telhado da casa Tipo É porque tipo assim Cada dragão deve dormir De um jeito né Sim O seu dorme assim Essa que é a parada maneira Só que olha só Tem como fazer outras coisas também Tem como mandar ele me seguir Tem como mandar ele ficar parado E tem como Na verdade ficar aqui parado E o Wake caminhar por aí Enfim Só que o problema é que tipo Se eu mandar ele me seguir Ele meio que não me segue Por quê? Porque os dragões aqui Eles tem personalidade Eles podem literalmente Chegar e falar assim Não tô muito afim De te obedecer não Meu irmão E aí é assim que funciona Pode ser que tenha algum jeito Pra gente fazer isso Mais pra frente Tipo o dragão Obrigatoriamente obedecer Pode Mas a gente não sabe Então é isso Bonitinho ele né Não Mais ou menos Você não gostou dele? Ah Ele dá um pouquinho de agonia Ah Eu achei bonito mano Os detalhes dele também A mãozinha É que tipo assim Olha Comendo É que tipo assim Eu gosto muito Do animal Que ele se inspira Como eu falei pro pessoal No último episódio Ele parece muito Uma raposa Voadora Já ouviu falar Da raposa voadora? Ela vive na Só da Lula No Amplica do Inferno Não mas essa aí É o animal preferido Do João né Mas Ele tá quietinho né É ele fica quietinho Ele fica assim Ele deve ter ido Dar a barrigada De novo mano Não tô candida Gente Pra quem não lembra Vai ver o vídeo De O primeiro episódio É o primeiro? Foi o primeiro? Foi o segundo Acho se eu não me engano O segundo episódio Do Loki Que o João saiu no meio Pra ir no banheiro É ele Ele faz isso galera Ele sai no meio Pra ir no banheiro Mas enfim Eu entendi Que era um problema De emergência E como eu já tive Problemas assim No estômago Eu sei muito bem Então eu vou me passar Por apuros Você já teve algum problema? Eu? É Já tive problemas Na escola Porque eu não consigo Fazer Eu já tive problema Na escola também Que eu tive que Dar uma barrigada E não tinha Papel higiênico E o que você fez? Ai você já contou Eu usei minha cueca E depois botei Dentro da mochila E dentro da sala de aula O professor sentiu cheiro Essa história aí É uma história velha Eu não gosto de lembrar Mas enfim gente Hoje eu quero sair em busca Quero sair em busca De algo interessante E algo legal De preferência Fora desses biomas De deserto E de savana Que eu não aguento mais É o pior erro que existe Como assim O pior erro que existe? Fica nesse bioma Apenas Fica nesse bioma Não Eu vou sair Fica não amor Fala pra ele ficar Amor Ele vai usar a gente A gente vai ter que procurar Eu tô indo atrás Você tá vindo atrás de mim? Ah a gente só vai dar Um passeio por aí João Nada demais Só um passeio Pra descobrir coisas novas E geralmente nesse espaço Sempre que a gente conversa Coisas interessantes né Laura No episódio de a gente Encontrando o ovo e dinossauro A gente viu o dragão bugado Que tacando fogo pela mão E aí eu contei a história Que aparecia o Jacob Que a Laura até hoje Não acredita nessa história Amor Que é real O Loki disse Que as pessoas achavam Que ele era parecido Com o Jacob Lá do Daquele negócio Do vampiro Lembra? Já viu o Jacob? Do crepúsculo Do crepúsculo Do crepúsculo Que na verdade Era lobisomem Tá? Quero deixar bem claro Ele não era um vampiro É Ele era o lobisomem Coloca aí no gulso Amor Ah Parecia João Galera falava Não é mentira Não é causada Só se a pessoa Estiver bêbada Não Não era A pessoa falava Falava Nossa você parece muito o Jacob Enfim Essa história aí Eles vão Eles não Não querem acreditar Na verdade Fazer o que? É uma verdade verdadeira Os seus espíritos acreditam? Ah Espero que eles acreditam Porque realmente é verdade Eu não tô mentindo não E sabe qual é a prova? Sabe qual é a prova? Tem um vídeo meu Faz o seguinte então Se eu não acredito em mim Faz o seguinte Tem um vídeo meu Que é Agradecendo aos 300 inscritos Sim É um vlog Que eu agradeço aos 300 inscritos É momentos loucos da internet Enfim Nesse vlog Você pode reparar Que eu não pareço O Jacob do Crepúsculo Mas eu pareço ele Quando ele era mais novo Você tá entendendo? Ou não? Então vai lá E você vê se eu pareço ou não Beleza? Tá bom Então você vai ver? Se eu lembrar vou Tá bom Eu tô até de camisa regata Mas você sempre tá Loki Você mora no Rio de Janeiro Loki É verdade Agora literalmente Tá fazendo 29 graus Aqui dentro do meu quarto Como você sabe? Tem um termômetro? Tem um termômetro No Rio de Janeiro Você tem que vir com um termômetro Senão você Você morre de calor Enfim Vou ficar andando aqui gente Eu já encontrei um novo bioma Vou ver se eu consigo achar Alguma coisa interessante Alguma coisa legal E se eu achar Eu volto aqui Mostro pra vocês Alguma coisa da hora Gente estamos aqui Caminhando E encontrei uma parada Ali na frente né A gente encontrou As coisas Ó É meu É meu Não Olha Que que é isso É um fúria da noite? É Laura vem cá Vem cá Que a Laura que tem a mão Talentosa pra tirar isso Toda vez que eu clico no ovo O meu ovo explode na minha mão Eu falei que a Laura Era talentosa Ela foi explodir o ovo Na mão também Por que que dá isso Às vezes? É sorte? Será? Não sei Mas olha só É um fúria da noite Ah ele tá morto Tá morto Laura Ele tá dormindo Ah não Aquele ali tava morto mesmo Que o João deu uma espadada nele Por que que ele tá assim? Ele tá bugadinho Ele tá bugadinho Parece que ele tá muito gostinho Ah eu não acredito Que a gente perdeu o ovo Mano Era um ovo de fúria da noite Tem um fúria da noite aqui ó Mas ó Eu fiz igual Que eu fiz em todos os outros É então Por isso que eu tô falando Eu não sei se é sorte Olha aqui ó Tem um Night Fury Olha o level dele 93 Será que a gente Precisa de algum item Pra pegar? Não sei Pode ser que seja uma boa mesmo Que isso? Que? Ai! Que isso? Ah isso é um ovo Loki Tá zoando Não Cadê? É sério? O que isso é? Ué Eu botei no chão e virou nada Eu tô falando Deixa eu pôr Esse mod tá meio Que bagulho esquisito Sabe o que que é isso? Conflito de mod Pode ser Porque esse item aqui Nest É um item do Exotic Bird Se eu não me engano Que é onde adiciona as fênix Adiciona os passarinhos Adiciona aqueles Bagulho lá Então eu acho que Deve tá bugando Porque quando a gente Clica no ovo Não sei se deve ter Algum ID Parecido Alguma coisa do tipo E aí as vezes Vem esse ninho E as vezes Quando a gente Clica lá Buga e fica Sem aparecer nada A gente pega de novo Bugou de novo As vezes aparece um ovo Agora não tá vindo ovo Só porque eu falei Mas enfim Vocês viram como é Que tá funcionando O bagulho aqui Realmente a gente Não tá entendendo Muito bem E o Furia da Noite Tá dormindo até agora Eu vou bater nele Pra ver o que que ele faz Para Ele morreu Nossa Que cocôzinho Mano Eu vou ligar pro cara Que fez o mod Porque eu paguei Cem reais E eu quero Uma agulha Que funcione Nessa bagaça aqui Olha a boca Bagaça não é palavrão Laura Mas você fala outra coisa Não Não Falei bagaça É porque é sério Porque tipo assim A gente não tá entendendo Como é que funciona esse mod Ou ele tá muito estesito Ou a gente tá fazendo Alguma coisa errada É Tá estranho mesmo Qual que você acha Que é das alternativas Pode ser um pouco Dos dois Pode ser né mano Mas Eu não sei mano A gente encontrou Um Furia da Noite Que é muito bonito Por sinal Todos os mods aqui Dos dragões São legais Mas a gente não tá entendendo Muito bem Como é que funciona A mecânica do jogo ainda Pode falar É meu ovo Eu fui ali longe Vê se eu achava Mais alguma coisa Mas é um negócio Tudo feio lá Depois vai lá Pra você ver Mano Eu não sei O dragão tá aqui Tremeliquinho Tá aqui ó Todo bugado E o que a Laura Falou que é o ovo É isso aqui ó Ó Vem cá ver aqui ó Tá vendo aqui Botei ele Ó Aqui ó Aqui na minha frente Tá vendo Tem um item aqui Então é isso aí Uma hora vem ovo Uma hora vem outra coisa Ah mas isso aqui Essa Laura é muito soltuda mano E se isso for um negócio Aí Vá lá Aí Oxi Oxi Ah Edite Que isso Pode editar Ó Eu posso escolher O dragão que eu quero Ih Agora foi esse Vá lá De novo Vá lá Mano O que que tá acontecendo Apareceu Apareceu um sistema Pra mim colocar Qual dragão Eu queria Sim E aí Aí você Botou aqui Um Cris ou um Goriguder Tá aqui ó Na minha mão Um gris ou um goriguder É mas eu coloquei aleatório Não sabia que era esse Não sabia qual você queria Aí a gente podia ter escolhido Um famoso né Laura Um nader Um sei lá Ai desculpa Tá mas agora eu não sei O que o goriguder Mas olha só Então não é o que você falou João É um bagulho random Que tu pega Tô falando Esse imagem aqui A gente tem que estudar mais A gente tem que pegar Esse livro aqui Estudar Eu vou ter que começar A falar inglês E mandar e-mail Pro criador Que é americano Eu vou chegar assim Hey My name is Loki Hey Man Que isso Laura Que isso amor É brincadeira Amor O pessoal entende Que que é isso É verdade Laura Uai Falar foca pra você Man Não é nada Enfim gente Não repitam isso em casa Nem em inglês Porque é feio A Laura tem que lavar a boca Tá bom Tchau gente Eu vou lá lavar a boca E olha que ela reclamou de mim Porque eu falei bagaça hein Não Que você ia falar outra coisa Não Não ia falar nada não Não ia botar a palavra Na minha boca não Lá que eu te dei um ovo É você me deu um ovo De baragadaia Sei lá como é que o nome diz Crismund Grigoduter Enfim gente Pelo menos a gente conseguiu um ovo Vimos aqui uns furas da noite Muito bugadex Mas de qualquer forma A gente vai aprendendo Um mod cada dia a mais Hoje eu já aprendi A como Chamar o dragão Mandar ele dormir E tudo mais Que é o nosso Zé O nosso primeiro dragão vampiro Aqui da série E mais pra frente A gente vai aprender Mais como funciona a mecânica Provavelmente deve ter algum item Pra pegar o ovo de dragão Deve ter algum item Pra domesticar ele melhor E a gente vai aprendendo isso E sempre é importante Vocês comentarem aqui Sempre Belezinha O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Bora bater dois mil likes Como eu falei Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda E ativa o sininho Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo Não falei tchau E fui Falou